Música Olha só gente amiga, já cheguei aqui na casa da minha mãe A gente... minha mãe me ligou né, já era pra gente estar... Há dois dias ter feito já a preparação da mandioca colocada de molho É pelos bolos da semana sapo, aí hoje deu certo A mãe tá terminando aqui já de desbolhar um feijãozinho verde Aqui tem uns feijões interessantes, mãe, que são roxos né Olha aí, feijão roxo Tem de toda cor, tem uns que a gente chama de coruja, é mãe, espintadinho Olha, me dizia que era estragado Estragado, é Aí tem feijãozinho escuro, tem feijão da cor de pintado, que a gente chama de cor de coruja Fazer o almoço daqui a pouco E eu vou cuidar agora em arrancar as mandioca Fazer aí essa preparação, mostrar pra vocês aí como é feito Aí os bolos de carimã da semana santa É uma tradição aqui do povo nordestino aqui, principalmente no interior do Ceará Ai é, é que esse doce tá muito velho, sabe? Tem uma atividade igual Ah, aquelas que tinha baixo eu tirei tudinho, não presta não O Arapó furou Pois é, tava tudo furado, tá explorando de novo? Tá Tá aí, ó E até as pessoas lá no vídeo, disse que era pra mãe, sabe o que, cobria de baqui, ó Aham, cobrir logo, né? Aham, cobrir logo, né? É, né? Aí a senhora cobri com um saco, um negócio pra as moscas não baixar nela Ai é, né? É, até ela ficar grandona Tipo assim, tá aí pedido E aconteceu isso aí Aí tá aí, ó Eu tirei tudinho, ó Os trugos Ah, tá um monte no chão, né? Era assim No início, no início eu andava, eu andava uns a aguada, bem fracinha com coisa Aí, depois eu andei cobrindo com aqueles testigozinhos que a gente botava Aquela... Aquela trugos Pronto, hein Depois nós vamos até arrumar isso aí Pois é, aí vestia ela, ó Vinha que tem um, ó Aí eu tava imaginando Como eu não tinha cuidado de nenhum esse ano, tá aí Eu não tô indo cuidar de nada, não Aí eu fui dar a delas, dar do fio Ela ficava tudo sadia Era desse tamanho Que era boa demais Dessas aí mesmo, pra que eles acham É, eu acho que é Que elas mais... Pode ser que elas não estejam muito estragadas Porque tava aqui muito usando, elas vão estragando, sabe? É Passa na idade É Olha essa mãe Olha o tamanho Ficou o anteio, papai Ficou, né mãe? Ficou tá aí, ó Quebrou Entendeu? Eu andei Sebrou ontem Caixa aí com a entrada de ragazinha Que eu acho que ela tá bem... Não pode ser muito grande Por aí nem Bem no começo Não, pra aí não, papai Tu achou ela aí? Eu acho que é pra cá Caixa logo aí Isso, caixa logo aí assim Isso, que aí tu acaba antes que é É pra baixo que ela descer? Ah, então vai estar raiinho fundo demais. Tá fundo, né? É. Eu acho, né, Miquel? Aí, mãe. Tá bonita. Tá bonita, hein? Essas aí são. Uma vela de uma mandioca, hein? É, né? Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Bonita. Desses ali, desses pés ali, é que são grandinhos. Tá próximo mesmo, não? É, eu vou que pra aí mesmo. É, eu vou que pra aí mesmo. É, eu vou que pra aí. É, eu vou que pra lá. Um buraco enorme. Mas pra aí também, aí, é melhor arrancar o cajuelho. Não, a Carvalhinho tem mesmo a dor. A gente tem dois pés de colorau lá. É. A gente faz a cajada, a gente faz a cajada com ele, meu filho. Descobre? É, descobre, mas faz a cajada. Que fofo. A terra tá mole, hein? É. Não, veja, foi tirar mais um João Pedro, mandei o pai do João Pedro tirar. Um inocente quase se morde aqui no carro. Um caçumbão tão grande. Essa aqui dá pra ver quem é grande. É. Opa, bati nela. E quando tem raiz do cajuelho, né? O pai de onde? Aí, foi por isso. Ah, perigo. Abre as pernas pra não que já rir. Meu Deus, o pai saiu. Seu chão tá mole, gente. Não quebrou. Não tem nada, não. Quebrou a outra. Quebrou dentro. Ali, o pedação. Opa! Opa! Olha aí, pessoal. A mãe dá bruta. Essa é bruta. É macaxeira, mãe? É, não, meu filho. Isso aí é aquela mandioca, manipeba. Manipeba. É, que a pessoa pode arrancar ela de três anos pra frente. Aham. É. Mas a manipeba não tem a casca branca? Essa aí é rosa? Não, não tem nem a casca não, não. A manipeba é a casca branca, mãe. Não, mãe. Tem qualidade que não é, não. É? É. Assim como eu tenho mandioca de todo jeito. Não tem a casca de macaxeiro, não. Não quero. Um tatuzinho. É. Aí ela ramando a dela. Aí é daquelas... Ela rama, né? É. Ela é toda enramada. Bota aí. Aí tem uma casca de macaxeiro, tá? Tá rendendo? Não tem macaxeiro, porra, velho. O teu rumo, puxando pra frente. Quer pra ver se não quebra muito? Aí puxando pro teu lado. Isso, assim mesmo. Vai puxando. Olha, meu Deus. Isso aí é segura. Ah. Eita. Meu Deus. Olha a grosseira da mandioca. É a mandioca bonita. Vai. Aí, pessoal. Vai. Essa é bruta. Uhum. Olha a grosseira dessa mandioca. Olha. É assim mesmo. Mais pra frente, um pouquinho, né? Vamos tirar aqui. Ah, tá. Bate a foto aí, irmão. Eu já bati várias fotos. Foi, né? Uhum. O rabo dela tem que parar de pôr. Botou, foi, tentou. Botou, foi, tentou. Não ficou nenhuma lá, não, né, velho? Saiu tudo aqui, eu acho. Não ficou não, viu? Uhum. Cortei essa. Foi, saiu, saiu tudo aqui. É, mas tudo. Tá. Aqui o resto tá aqui. Uhum. E o bocacho tem um rabinho pra gente segurar, né? Não é, não? Parece um peba. Parece um peba. Olha aí. Todas elas elas têm se dar aqui, não é? Elas estão mais recoladas de lá, tá vendo? Então, eu vou até balançar pra gente aqui. Meio que vai ser. Balançar o que aí? Olha, o rabalançar. É. Quebra esses daí. Pega, mexe o outro mais. Não atrapalha. Hã? Irmã assim. É. Acho que foi piorar, né? Será mesmo? Ah, não vai nem. 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 Diz que ela não mexeu, hein? Pode arrastar aí o jeito. Olha, de tadinho. Deixa eu deixar aqui que tá mais. Arrasta. Arrasta. A senhora não quer segurar aqui o celular não? Aí eu vou ajudar ele a puxar. É, tira logo essa daí. Essa aqui é o peso maior. Olha aí, ó. Olha isso. Quebrou lá dentro. Quebrou rapidinho, rapidinho. Eita. Quebrou, mamãe. Olha aí, ó. Quebrou. Olha aí. Gostar aí, mamãe, o peso. Também. Tá, senhora? Ou eu vou segurar uma bicha dessa que tava lá? Que quebrou aí, né? Quase a metade. Quase a metade lá dentro. É só um trator mesmo. Eu acho bonita que tu disse que era macaxeiro por causa dessa cor, né? É não, meu filho. É porque minha mãe inteira. Não tem nada com macaxeiro. E aí, pode deixar essa daí. Pode deixar, né? É, senão aí é... Duro. É o mesmo. Dá coisa, não é? É, mas essas aí são grandes. Eu acho que o serradão é bom. Tem, tem. O Cristiano diz que que ele encomendador é bom ocupar a mãe. Cristiano? É. Tá correndo um perito lá em casa. Tá, é. Tá, é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto